Hoje nós vamos fazer um experimento aqui, tudo na vida de um motoboy, na vida dos aplicativos é questão de teste Hoje a gente vai aceitar todas as rotas da Uber e vamos ver o que tá no final do dia, beleza? Agora são exatamente 7h26, galera, ó, eu fiz 185, falta 15 reais pra me completar 200 e é isso, galerinha Aceitando todas as rotas, sem ver, sem olhar, só clicando e aceitando, pra vocês ver aí se vale a pena ou não Fiz o meu lucrinho de hoje, né? Fala galera, tranquilidade, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Motoboy de Negócios Aqui quem nos fala é o Rodrigo Gabriel e pra quem não me conhece, eu sou motoboy há quase 5 anos E galera, hoje nós vamos fazer um experimento aqui, experimento não, né? Hoje eu vou testar uma coisa que eu nunca testei e é o que eu sempre falo pra vocês, galera Tudo na vida de um motoboy, na vida dos aplicativos é questão de teste, beleza? Então o que a gente vai testar hoje? Hoje a gente vai aceitar todas as rotas da Uber e vamos ver o que dá no final do dia, beleza? Minha intenção é ganhar aí no mínimo 200 reais, no mínimo, galera Agora são exatamente 9h23 da manhã, vou mostrar aqui pra vocês, ó 9h23 da manhã, eu vou ligar o aplicativo aqui agora, ó Vamos ligar o aplicativo Onde eu estou? Eu estou aqui no Itaim Bibi, aqui perto da Vila Olímpia Vim trazer minha esposa aqui no trabalho dela E eu ligo o aplicativo e vamos ver aí 9h30 da manhã, vamos ver aceitando tudo que vier, beleza? As ruinhas, as boas, vamos aceitar todas, tá? É um experimento, porque eu escolho muito, tá? Minha taxa de aceitação é muito baixa, porque eu sempre escolho pra mim Que os meus critérios são as melhores, tá? Então vamos ver aí, vamos esperar Vamos aceitar todas as que vêm Eu vou deixar aqui ligado a Uber Direct e a Uber Flash, tá? Não vou ligar a Uber Moto, porque eu não aceito Uber Moto, beleza? Então é isso aí, bora que bora Bora ver aí como é que vai ser, se vai tocar, quanto tempo vai demorar E quando tocar eu aviso a vocês, beleza? Bora que bora Bom, galera, agora são exatamente 9h31, passou-se mais ou menos uns 5 minutos E já tô com a primeira aqui, 17 reais, galerinha É, tá 9.2km daqui, ó Bora que bora, bora lá pegar Como eu disse pra vocês, eu vou aceitar todas que vêm, beleza? Acabei de ligar Bora ver como é que vai dar Se vai valer a pena, no final do dia Eu vou ver quantos km eu andei, tá? E se realmente valeu a pena ou não Eu vou fazer esse tirão aí, aceitando tudo, tá? 17 reais é a primeira, tá boa Achei que ia ser 4 contos, porque tem umas de 4 contos que é feinha Mas bora ver Ó, galera, o cliente acabou de cancelar aqui Beleza, tem dessas também, né? Quando eu saio, o cliente cancela Bom, bora aguardar aí novamente Beleza? Vamos ver se toca mais um aí Tem sempre uns apressadinhos, quem não sabe esperar É beleza Bom, galera, tocou de novo A mesma Eu aceitei Agora eu disse pra ela que toca a minha, né? E vamos ver se ela não recusa de novo, né? Se ela cancela Porque, meu Deus do céu Vamos ver qual é dessa cliente aí Já começamos bem o dia, já Aceitando a mesma Vamos ver se ela aceita, né? Cancelar de novo Aí eu não aceito mais também Bora que bora Bom, galera Peguei aqui Dessa vez ela não cancelou, né? É um carregador assim Que não sei que bosta quer Deixa eu ver aqui quantos KM é Ó São 11 KM por 17 reais Ó Vou mostrar aqui pra vocês 11 KM por 17 reais É, bonzinha Então, geralmente Eu espero Eu uso vários aplicativos Eu espero pegar outra Mas vamos direto Porque hoje vai ser só a Uber Flash Beleza? Vamos ver se vale a pena Vamos ver se o aplicativo Ele te recompensa Por você Por você Só focar nele E aceitar todos, né? Será que ele recompensa? Bora ver aqui Bora Entregar essa bagaça Bom, galera Entregue aqui Agora são exatamente 10 e 11 Então a gente vai Ir ali num lugar de sombra E esperar a próxima Que tocar a gente vai Beleza? Bora que bora Fala aí, galera Acabei de chegar aqui Na Pets Demorou um pouco Pra tocar, galerinha Agora são exatamente 10 e 59 É, eu me desloquei um pouquinho Tocou uma da Pets 9 reais E bora que bora Eu tô aceitando todas Que apareciam Até agora Tocou duas, né? Aí beleza Bora lá Bom, galera Saindo aqui da Pets Agora a gente vai Fazer essa entreguinha E vamos no mesmo estilo, galera O dia inteiro, beleza? Bora que bora Entregar E aceitando Se não tocar A gente vai Então se locomover um pouco Até tocar Até a gente achar Um local legalzinho A gente tem até a noite aí Pra tentar Pelo menos um duzentinho Será que a gente consegue? Bora ver Fala aí, galera Agora são exatamente Deixa eu mostrar aqui pra vocês Agora são exatamente 2 e 14 da tarde, ó 2 e 14 da tarde Não sei se vocês conseguem ver Porque é o caso do sol Mas galera Eu fiz agora, ó Até agora eu fiz 70 reais e 54 centavos É, eu tava aqui comendo Comi aqui uma pizza Gastei quinze reais Uma desfira, né? Uma fogaça E já tô com uma de 34 reais Sentindo centro Que eu Deu sorte, galera Porque eu tava aqui comendo Eu falei Vou ligar e esperar E a primeira que tocou já foi Tô pegando, galera Uma atrás da outra É, no sentido de Eu não tô escolhendo, beleza? É Agora é duas horas 70 reais Não é o que eu queria, né? Porque talvez vai demorar Vou ter que ir até as nove Dez, não sei Vamos ver como é que vai ser agora Beleza? Bora aí E ver no que vai dar Isso aí Agora que eu peguei De 30 reais Vai dar mais ou menos Uns cem reais Bora ver aí Quanto tempo a gente vai fazer isso aí Beleza? Aí, galera Acabei de pegar mais uma Aqui no Conduci De quinze reais Eu vim aqui entregar uma Que eu tava lá na Ramassi Já demorou mais ou menos Cinco minutos Aí tô com cinco primeiros E bora Agora que bora Aceitando todas Sem ver Deixa a vida me levar A vida leva eu Eu nunca fiz isso, galera Fiz o que eu acho Que é interessante Porque eu sinto muito criterioso Nas rotas que eu aceito Mas até agora Sim, bucha, né? Eu gosto muito da Uber Porque ela Ele é um ativativo Que dá pra você trabalhar tranquilo Trabalhar de boa Sem se estressar muito Só esperando a minha entreguinha Sem ver, ó, beleza? Vai tá aí na descrição, galera Caso você queira se cadastrar aí Vou deixar o link aí Linkado no primeiro comentário aí E também Na descrição, tranquilo? Bora que bora, galera É o meu aplicativo Pra quem tá começando E pra quem também Já é experiente Porque ele paga na hora Enfim Eu já fiz muito Que tomou o meu colete Ela é meu queridinha Eu uso ela praticamente Todos os dias E é isso Três horas da tarde E é Ainda tem muito que dar Aí, galera Agora são exatamente 4h34 E eu peguei uma de 5 reais, galera Deu até dor no coração Mas É o que eu propus no vídeo Vamos ver se muda alguma coisa Se toca mais Não sei Pra testar Primeira vez na vida Que eu pego uma de 5 reais Da Uber, cara Mas beleza, né? Bora que bora Tamo aqui no centro 2.4 km Pra gente fazer Essa corridinha aí 5 minutos Bora que bora Ah, caralhinha Que frio Meu Deus do céu Bom Agora são exatamente 7h26, galera Eu fiz 185 Falta 15 reais Pra me completar 200 Aí eu finalizo por hoje É Porque ficou muito frio E a noite Dá uma parada Como hoje é uma terça-feira É Então Eu não vou esticar muito Pra cima Eu vou pra casa Final de semana A gente estica mais Pra compensar Algum Algum Alguma coisa Que a gente precisa fazer Beleza? Como eu disse pra vocês O meu 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 rendimento mínimo É tentar fazer Pelo menos 200 reais Falta 15 Bora que bora E é isso Bora esperar aqui Estou aceitando Todas que vem Depois eu vou mostrar Pra vocês No finalzinho As que teve Corrida de 4 Teve enfim Mas é isso aí Galerinha Mostrando pra vocês Na prática Como se fosse Você aceitaria tudo Numa terça-feira Que não é um dia Pra mim É um dos piores dias Que tem aí E é isso aí Bora A gente pegou aqui Uma entreguinha De 20 reais Galera Lá pra zona sul Que vai ser Nossa saideira Maravilha A gente vai fechar Aí com uns 200 e pouco Mas vou mostrar Pra vocês Depois eu vou mostrar É Os certinhos KM que eu rodei Se compensa Se não Bora que bora Galera Agora se já está Vinte De nove e quarenta e um É Até que tá bom Bora Bom galerinha Acabei de terminar aqui A última entrega do dia Graças a Deus Deixa eu até Ver aqui Se eu finalizei certinho Finalizei Bom galera Eu vou mostrar pra vocês A minha tela do celular Quantos eu gastei De KM Tá bom É Como sempre Eu sempre coloco Vinte reais Mas vou mostrar pra vocês Os KMs Que eu rodei É Vou mostrar aqui A tela do meu celular Certinho Vou mostrar as corridas Também Como que for Porque literalmente Galera Eu aceitei Eu aceitei todas Eu não rejeitei Nenhuma Tá Foi mesmo experimentão Nunca tinha feito isso Aí bora lá Vou mostrar aqui Vou entrar aqui no aplicativo Aí galera Aqui no aplicativo Duzentos e seis reais E setenta e um centavos Foram treze viagens Beleza galera Ó Aqui eu vou mostrar Meus ganhos Vão aqui Históricos de ganho Pra você ver As que eu fiz hoje Ó A última que eu fiz Foi setenta conto Foi vinte aliás É Depois eu fiz uma de Antes eu fiz uma de oito Ó Uma de quatro Senta e cinco Oito É Ganhei nove reais De promoção Aí eu fiz uma de nove Fiz uma Fiz outra de nove Uma de dezessete Uma de seis reais Uma de quinze Outra de trinta e seis E uma de trinta e dois Depois uma de dez Ó E essa Uma de dezoito Ó galera Foi a primeira que eu fiz É que era de dezoito Ó Dezoito Oito Enfim galera Todas as entregas Vocês viram aí Como é que foi É Todas as entregas Eu peguei Normal Aceitei todas que vinham E vamos ver Quantos caminhos eu andei Se vale a pena Fazer isso ou não Tá Vamos lá Hoje Hoje é uma terça-feira Como eu falei pra vocês Vamos aqui Linha do tempo Aí ó Hoje eu andei Cento e oitenta e nove KM Galera Onze horas Tá É Eu parei mais ou menos Uma hora pra almoçar Então foi mais ou menos Umas dez e pouco Galera Aqui tá contando O KM que eu vim Trazendo a minha esposa Lembra que eu disse pra vocês Que vim trazendo de manhã Então foi treinta e três KM Não necessariamente Você vai fazer isso Então foi de rota Rodando mesmo Na Uber Foi mais ou menos aí É Oitenta Noventa menos trinta Foi um sessenta Cento e sessenta KM Tá bom Só que aqui tá dando Cento e noventa Porque eu Eu transitei né Eu fui levar a minha esposa Enfim Eu comecei a oito e meia Nove e meia Agora são oito horas Quase aí dez e pouquinho Contando com o meu almoço E é isso galerinha Aceitando todas as rotas Sem ver Sem olhar Só clicando e aceitando Vocês vêem se vale a pena ou não Fiz o meu lucrinho de hoje Né Duzentos reais Eu prefiro Galera Agora a minha opinião Eu prefiro escolher Tá bom Teve umas rotas de quatro reais De cinco reais Que me deu dor no coração É sempre bom você escolher Acima de dez reais Tá Pelo menos pra fazer aí Um contraste Pelo Pelo fato de você Você ter que Se deslocar E tudo mais Enfim galera Tá aí pra não ficar muito demorado É nóis galerinha Lembrando galera Que tem que trabalhar Com estratégia Tá bom Hoje eu não fiz estratégia nenhuma Você pode ver que eu Eu fiz duzentos reais É Mas rodei bastante Tá Geralmente eu faço muito mais Você vê por exemplo Há duas semanas atrás Quando eu gravei o vídeo pra vocês Que eu fiz trezentos e cinquenta Com estratégia Tá bom Nesse mesmo horário Basicamente Mais ou menos E hoje sem estratégia nenhuma Fiz duzentos reais Pra vocês verem Que como que faz diferença Em vez de você sair Com um aplicativo só E Ou fazendo vários aplicativos Fazendo estratégia Em vez de ficar aceitando Tudo que você vê Mas tá aí Tá bom o experimento Beleza galerinha Pra vocês verem aí Como é que é um dia Um dia ruim Hoje Um dia fraco É Mas mesmo assim A gente conseguiu Fazer um dinheirinho Lembrando galera Que teve momentos Em que eu tive que Me reposicionar Tá Teve momentos Que eu tive que andar Dois Três Km Dez Km Na verdade Dez não Uns oito Km Tipo Eu esperei uns Quinze Vinte minutos Não tocou Tive que movimentar um pouco Pra ver se trocava E sempre dá certo Beleza Como eu já falei Pra vocês Em vários vídeos Só entrar aí no canal Pra vocês verem Vários vídeos Eu já falei isso Beleza E também Tem a grave de seguros Que eu acabo esquecendo Quem chegou até o final Vai estar aí na descrição Também pra você Que não fez segura ainda E quiser a sua seguradora Beleza Então eu juro galerinha É nóis Valeu Até mais Tchau Tchau